Eu sei todas, qual que é? Eu tomei café, antes de vir. Ô, mulata assanhada. Quantos anos você tocou na sua vida? Quantos anos você tocou na sua vida? 45. 45 anos de músico? Músico profissional. Você já mostrou pra eles que você é músico profissional? Já mostrou a carteirinha pra eles? Tudo certinho. Rapaz do céu, mostra aqui, 45 anos. Vou pegar lá pra você, velho. Aqui, ó. Olha lá, ó. Dá aí a sua carteira pro pessoal, mostra a sua fotinha aí, meu. Isso aí é o xodó dele. Ah, é o xodózinho dele, ó. Que isso? Aquele bolinho aqui, ó. Gostoso de laranja. Hum, é o bolo de fanta. É fanta, não é? O negócio de fazer bolo, assim, simples. Pra tomar com café. Não, mas esse simples tá muito, tá bom demais. Nossa. Esse bolo aí é muito, né? Um zentado, assim. Não é a vontade. Sim. É, pra tomar com café. É, tem que ser mais assim, né? Eu tô procurando pra explicar. Se esses dias de festa, assim, a gente quer variar um pouco. Variar, fazer um diferente, né? Sim. Isso aí. Obrigado.